Oi todo mundo! Gente seguinte, a rainha dona do Brasil. Oi babies, o meu novo álbum não para não, já tá disponível inteirinho no Spotify. Clica aqui e vem ouvir comigo, tá bom? Um beijo! A Pabllo Vittar acabou de lançar o seu segundo álbum em estúdio e eu estou sedento, eu estava sedento pra ouvir esse álbum e eu acabei de ouvir, já ouvi algumas vezes na verdade, algumas músicas um pouquinho a mais. Então eu resolvi gravar um vídeo aqui pra falar um pouco das minhas impressões, das músicas que eu mais gostei, das que eu não gostei tanto e do que eu senti falta. Oi, eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Já curte esse vídeo também pra ficar sabendo que você gostou de eu estar falando aqui do álbum da Pabllo, maravilhosa. Gente, já começo falando que eu adorei o álbum. Eu gostei muito do Vai Passar Mal, foi um álbum incrível que, tipo, meu Deus do céu, eu furei o Spotify de tanto ouvir. E esse provavelmente vai ser mais um álbum que eu vou furar o Spotify de tanto ouvir também. Eu tenho um critério de avaliação pra álbum pop, tá? Pelo menos pra mim, álbum pop tem que ser aquele álbum que eu pense, Nossa, essas músicas eu vou poder lavar meu banheiro, eu vou poder arrumar a casa, passar pano no quarto, ouvindo. Então esse é meu critério. Se a música tem uma pegada legal, uma letra legal, sabe, que dá pra você ficar cantando, e um ritmo legal, realmente legal mesmo, pronto, já me enganhou. E Pabllo, enfim, faz isso perfeitamente desde o Vai Passar Mal. O álbum começa com a música Buzina, e não tinha outra música pra começar, sério. Tinha que ser essa mesmo, porque, meu Deus do céu, que música contagiante. Eu acho que as quatro primeiras músicas, pra mim, foram as que eu mais gostei, e Buzina tá aí também entre as que eu mais gostei. É a típica música pra você, meu Deus do céu, tá passando a vassoura na casa, você larga a vassoura e desce a raba até o chão. Esta música... A segunda faixa do álbum é Seu Crime, e, meu Deus, é uma baladinha, um forrozinho, né, com uma letra bem legal de um relacionamento, e, pô, é a música pra você sofrer, e ao mesmo tempo dançar aquele arrocha, daquele forrozinho bem gostoso, que, tipo, é esta música. Amei também. Eu esperava depois de Buzina, não vou mentir, eu esperava depois de Buzina uma música, né, mais, querido, eletrizante, pra continuar, né, o Buzina. Mas, eu não vou dizer que eu não gostei, não. Eu achei Seu Crime maravilhoso. Não o crime, né, a música Seu Crime maravilhosa. E, enfim, é isso. Daí nós temos Problema Seu, né, e Problema Seu, se você não gostou de Problema Seu, porque Problema Seu é uma música maravilhosa, paz, vem. É, eu, enfim, já falei em algum jornal aqui, que, enfim, eu amei a música. Problema Seu é pra você balançar a raba, é pra você lavar os pratos, é pra você curtir, e, enfim, dizer pras pessoas, é o problema de vocês, eu não estou nem aqui. Seguimos com a quarta música e melhor música do álbum pode entrar, Disque Me, né. Ah, Luiz, você viu aonde que é a melhor música do álbum? É segundo a revista Autorizada Eu. A revista Eu está dizendo que Disque Me é a melhor música do álbum. Gente, não tem como. Melhor música, bicho. Amei a letra, amei a batida, amei o ritmo, amei tudo, tudo. Melhor música do álbum é Disque Me. Amei o trocadilho também de Disque Me, né, e Disque Me. Amei. Gente, Pabllo, dá o Oscar pra Pabllo, pelo amor de Deus. 300 grêmios. Gente, eu estou assim... Deslumbrada. Daí seguimos também com uma baladinha, uma coisa assim, né, meio, sei lá. Eu gostei muito dos estilos, né, nós temos forró, nós temos tecnobrega, nós temos aquela batida, né, meio prega também. Temos um negócio meio dança também. Forró, tem muito forró. Eu gostei bastante dos estilos. Essa não vou deitar, eu fiquei pensando assim, gente, não vou deitar. Porque fala toda hora, não vou deitar, não vou... E eu fiquei, meu Deus, deitar. Gente, eu mal dei o negócio. Será que é mesmo deitar, né, ir para o ato? Fazer o coito? Não sei. Mas, assim, entendo, Pabllo, não vou deitar também. Eu gostei dessa música. Não é uma das minhas favoritas do álbum. Como eu falei, as quatro primeiras são as minhas favoritas. E Disque Me é a melhor música do álbum ever. Seguimos com o primeiro fitting do álbum, Ouro, que, para mim, meu Deus do céu. Que música, gente. Amei a letra com Urias, né, que é o feat com Urias. E, meu Deus, amei a parte do rapper e tal. E foi bem legal. Não, melhor. Pronto. Não teve a melhor música do álbum? Para mim, essa foi o melhor fitting do álbum. Amei demais. A letra é sensacional. Traga o seu amor de volta, feat de ursinho. Tá. Quando eu vi as letras, né, tipo, as faixas do álbum que tinham saído, né, eu achei que essa Traga o seu amor de volta ia ser a minha favorita. Eu gostei muito do título. Mas não foi a minha favorita. Eu gostei, assim. Ó, tipo, essa Traga o seu amor de volta. Essa Não Vou Deitar, para mim, estão ali, sabe? É aquela parte da faxina que eu vou realmente fazer a faxina. Eu tô curtindo ali a música, mas tô fazendo a faxina. Porque tem música, né, como o Disque Me e, enfim, Buzina, que você tá fazendo a faxina e você está enrolando. Que essa é a grande realidade. Aí nós temos mais um fitting, que é Vai Embora, com a Ludmilla. E eu gostei bastante. Eu acho que tem que ser single, tá? Eu vou jogando aqui na rodinha para a Pabllo. Pelo amor de Deus, se a Pabllo estiver assistindo isso, eu vou infartar. Mas se não tiver, vocês contam aí para ela. Tem que ser single, bicho. Tem que ser single. Ludmilla é bem legal. Pabllo também, né? Faz um clipe aí junto. E vai ser legal. A música também é bacana. A batida é bacana. Né? A letra é legal. Então, é... Também... Ó, ó. Tem as minhas favoritas. Tem as que eu gostei. Essa aqui tá nas que eu gostei. E tem as mais ou menos, né? Que eu não gostei tanto, que são aquelas duas que eu já falei. É... Não hablo espanhol. Eu amei. Não hablo espanhol. Principalmente quando ela fala, né? Que tipo... Que ela não fala espanhol. Por isso que ela deixa o corpo dela falar. Eu vou usar isso muito... Se um dia, né? Eu viajar para algum país. Porque eu não viajo para lugar nenhum. Mas assim, se eu um dia tiver dinheiro e viajar para algum país. Eu vou dizer, gente. Eu não hablo espanhol. Não falo inglês. Eu não falo inglês. Eu deixo meu corpo falando. Tá? Eu vou dizer isso. Deixa o meu corpo falar, queridos. Então assim, eu não falo as línguas de vocês. Mas podem pôr a língua aí. Amei essa música. Achei bem divertida. Pontos para a Pabllo. E o álbum termina com Miragem. Que é uma das que eu menos gostei. Tá? Tem as que eu gostei muito. Tem as que eu gostei. Tem as mais ou menos. E essa foi a que eu menos gostei. Foi a única que eu menos gostei. Eu acho que... O álbum deveria terminar com uma música no estilo de Indestrutível. Sabe? Eu estava esperando isso. Pabllo. Espero que lance depois uma edição boa. Sei lá. Mas eu estava esperando uma música mais... Sei lá. Indestrutível. Sabe? Uma música só melodia mesmo. Bem legal. Com uma letra legal. Podia até ser de romance. Sabe? Não sei. Mas seria mais interessante se fosse no estilo de Indestrutível. Falando de algo... Sei lá. Política. De homofobia. Algo assim. Eu acho que faltou esta música. E eu estou sedento por esta música. Pabllo, pelo amor de Deus. Diz que tem aí uma faixa bônus. Que eu estou sedento. E é isso, gente. Não Para Não. Novo álbum da Pabllo. Tem tudo para também ser um álbum muito popular. E estourar aí nas rádios. Tem músicas bem específicas para isso. E eu estou torcendo. Estou muito torcendo. Porque a Pabllo merece. Ela é super talentosa. Apesar das grandes críticas que as pessoas fazem de voz e tal. Mas eu gosto da voz da Pabllo. Eu gosto do estilo. Eu gosto de toda a montagem. As pessoas esquecem muitas vezes que o cantor hoje em dia não é só a voz. Tem todo um contexto. Tem toda uma produção. Tem, enfim, muita coisa. A imagem é muito importante. E eu acho bacana a Pabllo. As bandeiras que a Pabllo ergue. A voz que ela dá para as pessoas. Isso é muito importante. E eu gosto muito de ver isso nos clipes. Eu gosto muito de ver isso na fala dela. Nas músicas dela. E, enfim, eu estou super ansioso para ver os clipes. Eu preciso que diz que a minha Pabllo seja single. Eu preciso disso. E é isso. Eu quero saber agora de vocês. Se vocês já ouviram o álbum novo da Pabllo. Se gostaram, se não gostaram. Qual foi a música favorita. Se preferem o Vai Passar Mal. Se preferem o Não Para Não. Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri